bom galerinha e o papo de hoje de agora é pneus simborg para moto será que é bom bom galera o que eu posso dizer para gente para vocês né que é uma marca nova a gente está trabalhando com ela agora já quase um ano e nunca tivemos reclamações e problemas com esse pneu com essa marca bom e o principal diferencial vantagem dela o preço galera o preço é lá embaixo é bem mais barato que as marcas mais tradicionais e antigas no mercado mostra aqui para vocês por exemplo o desenho desse pneu da bros borrachudo para uso misto tanto terra quanto asfalto e um preço em galera que você não vai encontrar na internet nem outro lugar em nenhuma outra marca e agora vou mostrar também aqui para vocês o pneu simborg para titã pra fã bom o desenho esses aí vocês estão vendo beleza e ele tem a uma versão com câmara a versão sem câmara pneu bom barato e que o vendedor eu confio eu conheço eu já vendi até por isso que eu conheço e eu recomendo para você que tá querendo economizar beleza então é um pneu bom original de fábrica e que a gente não tem reclamação não tem dor de cabeça até hoje não teve nenhum problema com eles então se quiser comprar um pneu ciborgue para por na sua moto fica a vontade compra que você vai estar economizando